Um homem de 27 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão pelos crimes de lesão corporal e também descumprimento de medida protetiva praticados contra a sua ex-mulher, uma jovem de 22 anos. A prisão dele aconteceu nesta quarta-feira na casa da mãe do suspeito, que fica no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. De acordo com a equipe da delegacia especializada em crimes contra a mulher, em novembro do ano passado, solicitou à justiça uma medida protetiva e a medida foi concedida. Na ocasião, ela relatou os crimes de stalk, injúria, ameaça e também vias de fato. Em fevereiro deste ano, ela registrou um boletim de ocorrência pelo descumprimento da medida protetiva. Na ocasião, o ex-companheiro dela foi até a casa dela sem pedir permissão nenhuma. E após uma discussão, esse homem lançou uma faca em direção à mulher e essa faca acabou atingindo a região da testa. A vítima ficou machucada e foi socorrida pelos próprios vizinhos. Então, após toda essa situação, a justiça solicitou a prisão dele, que foi cumprida nesta terça-feira. Esse homem vai ficar à disposição da justiça e vai responder pelo descumprimento de medida protetiva e também lesão corporal.